Todos nós sabemos que é difícil manter clientes, mas muitas vezes é mais difícil ainda conquistar novos clientes. E o processo de conquista de clientes não acontece de uma hora para outra. No mundo das mídias digitais, redes sociais, é como no mundo da venda física. Nós temos primeiro o processo dos contatos qualificados, são os leads, são aqueles que estão interessados no seu produto, no seu serviço, no seu conteúdo, e você precisa sistematicamente estimular o interesse dele em cima daquilo que você oferece. Então um lead bem nutrido é exatamente oferecer ao seu público informações relevantes, conteúdos relevantes, que sejam significativos e que façam com que ele esteja conectado com você o tempo todo, até que ele possa amadurecer e efetivamente se tornar um cliente definitivo. Eu sou o professor William Serantola, um dos professores do curso de Gestão de Marketing Digital e o convido para a nossa jornada. Clique no link e nos siga. Até lá!